Atmosfera Morta é um nome tão bom para um estágio. E também, tipo, Atmosfera Morta é o que acontece depois do Sonic fazer uma piada. Mas... Sim, de fato, como ele parou o Novo da Morte? Você acha que eles estão usando como uma fonte de poder para o Ruby de novo? Bem, essa canção... Era isso que estava acontecendo no original. Estava sendo uma fonte de poder para o Ruby. Uau, as notícias para ela estão sem as cartas. Sem dúvida, Riali... Ok, fácil. Os idiotas reconstruíam a sua força de poder no mesmo lugar exato que a última vez. Parece simples. Vamos só entrar em novo e derrubá-la. Tossu parece que era uma fonte de poder. O que parece que ainda fortifica o poder. E o que acontece? Ainda fortificado. Mais defesas. Ataque, etc. Tem um cenário. Então, é tudo bom? Na verdade, eu pensei disso em dois minutos esta vez. Espera. Calma. Eu acho que basicamente toda a santa parte terrível do original vai virar uma tiração de sal aqui. Eu imaginei que fosse ter uma cena antes da fase aqui, mas faz sentido. Música de Sonic Adventure 2. Estas cenas de defesas significa que eu tenho que hacká-la e fechá-la de dentro. Aqui, Sonic. Pegue isso. Não é tão... Desorientador ter essa mudança de estilo entre as cenas. Não é tão difícil, amigo. Mas, uuuh... Qual é o plano de Neo e Infinite a terem o vento de o que estamos indo? Bem, quando o Tails se hacká-la, você pode ter uma intenção de lutar o Trollhue para algum lugar de outro. E talvez o Tails tenha um pouco de tempo extra. E vocês estão tão bons e, em cima de uma decisão de fazer em vida ou morte, Mas por mais um model que seja esse estilo de arte, dá para perceber que não é profissional. Ao contrário disso, a qualidade é imensa. Mas deve ter gastado tipo 5 vezes a quantidade de tempo gasta no outro. Não estou prestando atenção no que está sendo falado. Ah, um backup seria importante. Seu plano é ruim, Metal. E agora está sendo observado também. Sério, eles nem para terem nenhum tipo de radar de detecção e etc. Ah, o Metal Sonic é burro. Tipo, isso não é novidade para ninguém. Esse ex-abordinado Hedgehog vai se sentar antes de mim. No mesmo tempo, nós vamos tomar as precauções necessárias para proteger o corpo. Deploiar o batalho, nós vamos destruir essa pequena banda. Perfeito. O que você está ouvindo? Enquanto a gente está aqui. Ah, porque foi meio abrupto a gente ter saído de lá pra cá. Ok, isso significa... Ok. Nesse exato momento não temos capacidade de deslizar de um lado pro outro. Eu absolutamente não estou prestando atenção no que o sonho está dizendo. Ok. Sério? Eu tentei saltar ali e simplesmente não deu certo. Ok. Proposto realmente esquisito. Como o jogo utiliza rampas aqui do jeito que... Ok, o que o jogo queria que eu fizesse ali? Eu não tenho a menor ideia. Quer saber? Vamos continuar indo aqui pra baixo. Eu acho que meio que inevitavelmente vou acabar conseguindo algum anel. Ok? Finalmente nós temos o drift de qualidade duvidosa ali. E o ovo da morte caindo aos pedaços. Bom, pra falar a verdade... Caindo aos pedaços eles já estavam... Ah, não! O Wisp! Ah, pegar aquele Wisp vai ser um sério problema aqui e não vai ser verdade. Tipo... Ah, talvez não. Talvez não seja tão ruim assim. Oh! Ah, ah, ah! Ei! Primeiro anel! Normalmente não peguei o Wisp, mas tudo bem. Ter obstáculos que te machucam aqui... O que é que você achou? Nessa mente é melhor você... Ok. Por que? Alguém pode me explicar por que? Porque eu realmente não compreendo porque tem lasers ali. Tipo, dependendo do Wisp que você pode ou não ter, isso significa que você acaba conseguindo alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei. Peraí, mas isso parece realmente esquisito. Peraí. Será que isso significa que a gente vai, sei lá, retornar depois de alguma maneira, isso vai ser diferente? Eu não tenho a menor ideia, mas, aparentemente, New Metal Sonic quer reescrever a... Ok, eu to apertando o Y e nada está acontecendo, porque eu não tenho isso. Acho que isso aqui não vai ser exatamente uma fase simples de se conseguir nada, inclusive Rank S, mesmo considerando o que a gente tem aqui. Ok, então tudo bem, vamos... Ok, eu tentei... É, deu certo ali, tudo está válido, está válido. Não reclamo, peraí. Ok, Home Attack aqui simplesmente leva a gente para frente em alta velocidade. Ahn, segundo a moeda não adquirida de maneira alguma. Ok, eu quero ir para frente em alta velocidade agora. A maioria desse lugar está válido. Eu não saltei. Tem algo sobre isso aqui que por algum motivo insano me lembra de Sonic Riders. Eu não me lembro exatamente por quê. Tipo... Sabe, no fim da fase do deserto, naquela cyber parte na pirâmide ou sei lá o quê, que às vezes acabava quebrando um pouquinho, dependendo dos pulos que você fazia. E é exatamente isso, é a memória que passa aqui. Ahn, Drift? Ahn, definitivamente. Ahn, difícil tipo... NOOOOOO! 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 Qual é? Ahn... Ó, qual é? Realmente é necessário ter um segmento desses aqui. Meu, não sério, parece que todas as fases tem um segmento desses aqui. Tipo, jogo, mod, você está tentando corrigir problemas de Sonic Forces, não continuar cometendo os mesmos Ei, peguei... uau, sério? Aquela era a última? O que exatamente eu perdi e o quão vital é utilizar alguns dos Wisps aqui? Eu não tenho a menor ideia, mas... Ah, isso vai exigir tentativas. Definitivamente vai exigir tentativas. Oh, eu nem percebi, mas o fim da fase ali tem tipo... a cabeça do Neil McSwag... Oh, isso foi um Rank A? Sério? Algo tão... atrapalhado assim, foi tão bom? Hmm... Ok, então, eu fico satisfeito com isso. Ei, aí você está! A propósito, se são realmente oito fases, a gente está chegando no fim disso aqui. Uau... Oh, eles certamente têm o seu sentimento, Pat. A iluminação ominosa, o esquema monochromático... Mais ou menos... Parece tipo, o interior de Event Horizon. Todos os detalhes, trabalham sua magia. Claro que os espinhos são muito complexos. É atrapalhado, mas eu vou precisar de algum tempo para hacká-lo. Não se preocupe, amigo. Nós vamos achar o tempo que podemos. Alguma ideia de onde o Neo ou o Infinite está? Eles respondem bem perto das front-linhas. Parece que eles querem lidar com isso pessoalmente. Isso significa que eles querem lidar por lá, tentando criar o suficiente somente como possível. E então, a maioria das lutas feitas em cenas. E aí, a maioria das lutas feitas em cenas. Ok, parece bem. Você conseguiu isso, Sonic. Um passe no parque. Eu tenho isso. Tudo bem, gente? Vamos rockar! Sim, sem dúvida alguma... Aquele silêncio não comunicou significado nenhum para mim. Mas... Ok, tem outra fase, o Novo da Morte. A última vai ser o Novo da Morte aqui também? Ou vai, de alguma maneira, estar na Fortaleza original de Forces? Eu não tenho a menor ideia, mas... Quer saber? Se eu simplesmente for um pouquinho mais rápido, mesmo se eu sair tropeçando em lugares... Isso aqui não vai ser um problema muito grande. Ok, tá. Tudo bem. Eu tenho que pegar o... Isso é a primeira coisa a se fazer aqui. Ainda não entendo qual é a dos lasers, mas tudo bem. Ah! Se acostumar com aquilo... O Phantom Ruby. 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 É muito importante. Você vê aquele grande energia de energia que o radar tinha desligado? Tem um porto de direção e o pulo de direção. Ah! Qual é? Sério? Eu absolutamente saltei no lugar correto daquela rampa. Tudo bem. Eu nem preciso me preocupar com isso, considerando que... Como você ouve? O Phantom Ruby. Ah! Tudo bem. Eu vou simplesmente para matar a curiosidade. Que absolutamente é um motivo válido para você seguir por um caminho diferente aqui. Ah! Quer saber? Tanto faz. Vamos seguir em frente. Não me lembro mais onde é o primeiro anel vermelho, mas tudo bem. Ok. Passa por aqui. Acredito que em breve encontraremos a primeira oportunidade de se adquirir um Wisp. É aqui. Ah! Eu tenho que ficar tipo na direita ou no centro? No centro. É no centro que você tem que estar. Ok. Imediatamente utiliza a Lightning. E eu acho que agora a situação vai ficar mais... Oh! Qual é? Ah! Eu tava completo. E não dá para passar ali por cima. Hum! Isso dá uma raiva. Isso dá uma raiva. A frustração que acontece ali é meio que incrível. Ah! Mas... Ah! Quer saber? Tanto faz. Normalmente acredito que eu não perdi nada de importante. Yeah! Sucesso! Foi adquirido! Ahn... Como você deveria utilizar a Lightning ali, eu não tenho a mais remota ideia. Mas algo bom foi feito ali. Ahn... Ahn... Não nos levou diretamente para o anel vermelho. Estou tão decepcionado com isso. Ok. Utilizando o Lightning aqui. Só te leva pra cá. Que você pode simplesmente fazer com um pulo. Que eu tô simplesmente seguindo pelo mesmo caminho que eu tinha tomado antes. Mas... Ahn... Isso. Se a gente continuar perfeitamente executando isso aqui, deve me recompensar com alguma coisa. Ok. Eu fui recompensado com mais uma moeda. Eu não tenho a menor ideia de como você consegue passar por ali sem levar pancada. Tipo... Aquilo é um mistério pra mim. Ahn... Ok. Então... Salta. E aqui tem mais um anel no centro. Correto. Ok. Uh! Eu estava preocupado. Ok. Temos mais uma chance. Pra falar a verdade, a melhor coisa que eu posso fazer ali é simplesmente ser atingido de propósito. Ok. Se atingir de propósito. E agora eu sou capaz de controlar o meu personagem. Quer saber? Uma coisa que eu reparei que é realmente ruim ali nos segmentos de Drift é simplesmente... Ahn... Sua capacidade de ver o que raios está acontecendo ali. Ok. Quer saber? Ótimo momento para se treinar esse segmento aqui. Pra não ser atingido nem nada. Porque... Yeah. Isso vai ser algo importante. O propósito... Yeah. Eu acho que os lasers ali são mais ilusão do que qualquer outra coisa. Ahn... Seguir por esse caminho... Realmente não é algo que me beneficia na verdade. Que é simplesmente um caminho mais lento. Ali que não tem nada. A não ser, claro, que eventualmente a gente encontre medalha azul, etc, etc, etc. Todo mundo entende o que eu estou falando. E a fase... Acabou. Ok. Ótimo. Progresso. Só falta uma medalha. Raios não era isso, o botão que eu queria apertar, a propósito. Mas tudo bem. Hã que há. Hã... Quero saber? Eu meio que poderia tipo observar as missões e propositalmente executar alguma delas aqui, antes de começar um episódio. Pessoal, você pode nos ouvir? Ok, aqui está. Por um segundo, você está indo agora. Escute, isso é super importante. Você vê aquele gigante de energia que está ligada com o radar, mas tudo bem. Fazer sem nenhum tipo de bônus extra e etc. Eu acho que acaba sendo o melhor, no fim das contas. Eu não vou trocar de Wisp a propósito. Eu sei, vocês estão gritando... SHINKUZI VOID! Use o Void, porque tem um caminho diferente se você utilizar o Void. Obviamente, isso é o que você quer. Utilizar o Void para ver algo diferente. Mas, não! A resposta é não! Eu teimarei. Eu já esqueci a propósito onde o primeiro anel está. Eu meio que tenho uma noção do caminho pra... Ok, tudo funcionou ali. Funcionamento completamente funcionando. Eu acho que a primeira moeda era ali. Já esqueci. Deletado do cérebro. Não será recuperado. Ok? Quer saber? Não vou me preocupar com Wisp em nada. Meu! Aqueles anéis ali simplesmente estão ali para te trollar. Ok? Você segue por aqui e ganha nada com consequência. Espera! Esqueci completamente onde você encontra o primeiro anel vermelho ali. Mas, tudo bem. Eu posso voltar para... Ok! Eu voltei. Estive curioso sobre o que raios. E... Uh! Ali é mais uma oportunidade de você utilizar a Lightning para se safar ali. O que é bom, sem dúvida alguma, de saber. O que é? Ok, você desce por aqui. Eu acho que... Ok! Vamos passar aqui pelo caminho de baixo. Oh! Olha só esse caminho alternativo inteiro aqui. Realidade. Nós vamos ter feito por aqui. Perceptivo... Ok! Aquilo foi legal, sem dúvida alguma. Mas eu sinto que... Bom, lá se vai todas as minhas oportunidades. Porque o jogo... Me forçou a atingir um checkpoint ali. Foi legal! Certamente! Mas... Uh... Yeah! Uhul! Uhul! Encontrei! Eu sabia... Que estaria em algum lugar assim. Como é que raios eu chego ali? Não, não, não! Jogo! 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 Eu preciso... Ah! Ok! Eu preciso de velocidade. Ok! Beleza! Deu certo! Eu consigo chegar aqui, mas... O que que o jogo quer de mim? Ok! Isso aqui vai meio que fazer o jogo se jogar sozinho. Ok! O que é um problema? Como é que eu chego aqui? Como é que eu chego ali? Pera aí! Não tem espinhos! Oh! Os espinhos não ficam ali o tempo inteiro! Hey! Moeda adquirida! Grande sucesso! Ok! Ahn... Eu acho que tem uma outra moeda ali se você... Ah, quer saber? Tanto faz! Não importa! Mais oportunidade de treinamento! E eu tenho que descobrir uma maneira de passar por aqui sem... Ir rápido demais! Porque tipo... É genuinamente difícil fazer isso aqui sem ser atingido! Olha a velocidade! Olha a velocidade que você toma ali! Isso é simplesmente insano! Quer dizer, eu consegui fazer aquilo sem levar pancada, mas... Definitivamente aquilo não foi projetado para ser uma coisa que você simplesmente consegue fazer de primeira! Mas... Tudo bem! Eu acredito que na próxima... Ok! Estou quase lá! Veja o que está aqui! Você faz isso! Então... Ahn... Eu acho que eu poderia ser um pouquinho mais esperto ali e pegar mais anéis, mas... Acredito que isso não vai ser super importante aqui! Ahn... E é isso! Isso aqui tipo... Parece um pouquinho complicado a princípio, mas você simplesmente segue os anéis e é isso! Boa parte do perigo aqui é completamente ilusão! O que é o que? Normalmente isso faz eu lembrar que tipo... Ok! Você faz aquilo! Isso faz me lembrar novamente que... Muito! De videogames! É simplesmente tipo... Enganar o jogador! Fazer você pensar que você pode de alguma maneira alterar o que está acontecendo! Mesmo que você não possa fazer nada! E tipo... Tudo aquilo explodindo em volta da gente! É exatamente o tipo de ilusão... Que dá uma complementada... No... Gameplay aqui de Sonic nesse estilo! Ahn... Porque... Sem isso... É simplesmente tipo... Um auto-scroll! Basicamente o que... Eu já devo ter dito isso em outras ocasiões... Mas... Tudo bem de uma maneira de outra! Tudo bem de uma maneira de outra! Ahn... Tipo... Basicamente... Com o Gameplay Boost... O que a Sega fez... Foi basicamente... Criar... Um estilo de gameplay... Que... É baseado... Completamente... As partes... Que... A maioria das pessoas consideram mais interessantes... Em... Enganar o jogador... Fazendo... Aconteceu de novo... Quer saber? Vamos... Vamos... Continuar em frente... Talvez... Essa tentativa fraca... Seja uma tentativa... Que resulte num Rank S... Mas enfim... Gameplay... Ahn... Estritamente... Baseado... Enganar... O jogador... Como é que eu consegui fazer aquilo? Boa pergunta! Que... Como é que eu consegui fazer aquilo? Boa pergunta! Ahn... Meu... Esse é o mesmo bug... Que acontece... No... Sonic Frontiers... Na verdade... Isso é hilário... Ahn... Tudo bem... Você está bem... Mas... Sim... A Sega basicamente... Criou um gameplay... Que... Precisa... Enganar... O jogador... E fazer... A... Possibilidade... De... Interatividade... Acontecer... Diversas vezes... E tipo... Eles... Se esqueceram... De... Tentar... Enganar o jogador... Em diversos momentos... Tipo... E é um... Tipo de design... Que... Inerentemente... Tem fraquezas... Como... Aqui... Por exemplo... Você passa por... Aqueles... Segmentos lá... Que eu disse... Que te dava a ilusão... De interatividade... Ahn... Com os objetos caindo... E etc... Mas... No fim das contas... E eu não vou pegar aquele Lightning... Eu já tenho um Lightning... Hum... Não tenho a menor ideia... Se isso foi melhor ou pior... Mas... Ahn... Yeah... Depois que você repete... A mesma fase... Diversas vezes... Aqui... Ahn... A ilusão... Meu que se perde... E... Tudo... É... Mais... Desinteressante... Do que costumava ser... Como resultado... Ok... Ok... Ah... Droga... Tanto faz... Acaba... Se tornando menos... Interessante... Se em frente... Se em frente... Esqueça de tudo... Se em frente... Isso faz eu perder... Menos tempo... Ironicamente... Ahnão... Ok... Estou em... Mas... É... É isso... Mas... Ela não ama aquela... Mas... Não dá pra ter descanso... Esqueça... Não dá pra ter descanso... Mas... É isso... Mas... Não dá pra ter... Não dá pra ter descanso... Mas... É isso... Antes... É... Mas... Mais... Deve ser necessário... Não dá pra ter descanso... O uso! E aí... Que o uso! Deve ser descanso... O uso! É! O uso! E tipo, sem dúvida alguma funciona com a maior parte dos jogadores que simplesmente se satisfazem em jogar o jogo uma vez só e acabar, ou tipo, às vezes nem sequer fazer isso simplesmente jogando parte de um jogo e pensar Ah, ok, não, isso foi um jogo legal, você terminou? Não! Simplesmente por falta de tempo, falta de interesse, excesso de jogos no backlog e é exatamente por isso que eu acredito Oh meu Deus, como eu consegui dizer de tudo aquilo enquanto eu estou completamente destruído, distraído falando? Boa pergunta, mas acredito que isso aqui deve ser uma KS Ah, isso é a maior fraqueza, mas... ok, ok, isto é um tremendo de um rank S, ok, maravilha, o Splightning com um monte de bônus definitivamente continua valendo a pena Hora de apertar o botão completamente errado E cortar diretamente pra onde o 5-4-3-2-1 acontece, é claro Meu, como o Raios Sonic Forces é o jogo que, tipo, tem o mod mais impressionante que eu já vi do Sonic Moderno Tipo, o jogo com a estrutura e os ossos esqueleto mais merda da série tem o melhor mod Tipo, como algo dessa natureza, não sei lá, foi construído nos ossos de Generations Que é um jogo muito mais conhecido aqui, é simplesmente porque todo mundo ouviu Hedgehog Engine 2 Que é tipo, é Hedgehog Engine 2, mas a iluminação parece pior do que a Hedgehog Engine original, então eu realmente não entendo Enfim, hora de se concentrar tremendamente nos números, porque caso contrário, catástrofe Hum, ok? Hum, bom, ia ficar tudo... Não, eu morri, como se isso fosse uma tragédia, mas eu tenho chances infinitas de tentar isso aqui Não, sério, como? Como? Eu não me conformo Tipo, tem algum mod remotamente tão impressionante quanto isso em Generations? Não, não tem? Isso é insano Nossa Direito? Não! Oh, eu quase salvei! Ah, sim, eu imaginava que ia ter algum propósito seguir ali pra esquerda pra obter alguma coisa Porque caso contrário, aquilo realmente não teria muito propósito, aquele caminho Ah, sim, o que eu estava falando mesmo? Oh, sim, eu sei que alguém vai dizer Mas tem Unleashed Project Tipo, o Unleashed Project eu, ao sério, não classifico como tão impressionante, por mais que seja Porque aquilo é só o porte das fases de dia de Sonic Unleashed, tipo É algo que é difícil de me animar da mesma maneira que isso aqui, que é dez vezes mais impressionante E eu acho que acaba sendo mais longo do que Unleashed Project, o que é meio engraçado Vocês perceberam como o jogo faz você ir pra esquerda? Oh, tinham escondido ali Fez eu ir um pouquinho ali pra esquerda Esquisito, na verdade Você pensaria Oh, você está indo numa linha reta ali Mas não A linha não é reta A linha é um pouquinho torta pra esquerda E te joga um pouquinho pra esquerda É realmente algo esquisito ali E tipo, eu simplesmente pensei ali Ok, eu vou apertar o botão de pular Eu vou seguir em linha reta Tipo, isso aqui foi projetado dessa maneira Mas não, você ainda tinha a velocidade da curva atrás O que eu tenho quase certeza Quase certeza Que, tipo Física não funciona dessa maneira Na vida real Tipo A curva te afeta quando você está na curva Não depois Fora do seu centro Fora, é claro O centro de equilíbrio, etc Você ainda acaba com um pouquinho de inércia Por exemplo, se você estiver dirigindo Um carro Estiver supercompensando E etc O que Absolutamente Acho que não se qualifica Com a situação do Rookie Ali Porque, tipo Naturalmente Eu acho Ah, eu não sei Quer saber? Eu não tenho a menor ideia Eu sinto que Skatistas Teriam uma noção Sobre o quão rápido Você pode se reequilibrar Depois de fazer uma curva ali Bom, especificamente Patinadores Teriam Esse tipo de noção Não skatistas Mas Tudo bem Tudo bem Eu estou simplesmente Fazendo conjectura Sem informações concretas O que não É superprodutivo Percebido Percebido Como usual Commander A câmera deu uma bugada Fascinante Ok Legal que o olho do ovo da morte Estava ali Meu, nem vi aquilo Eu não vi aquilo Ok, primeira coisa E agora você Vai aqui Ok Dois Vai ter um check point no meio Ok Vamos continuar por aqui Sem wisps nem nada Espera O que? Ah Sim Eu simplesmente não Crudei ali Ok E agora Onde estará o próximo? Ah Eu vou ter que refazer a fase Ah, qual é? Meu Eu não sei Eu não tenho a menor ideia De onde as moedas estão Tipo Você vai pensar Que tem uma lógica Normal ali Mas Acredito que não Exige tanta concentração Você quer ver Já falei que essa fase É super boa Porque ela é Definitivamente Ah Droga Ok Eu perdi tempo Mas acredito Que dá pra Salvar de alguma maneira Ah Ok Eu acho Que utilizar Lightning Ali pra ir mais rápido Não Isso não é Uma boa ideia Isso faria eu perder Uma das moedas Ok Agora eu sigo Por aqui E por aqui Eu tenho a menor ideia Se isso fez eu Perder alguma coisa Ou não Ok Eu estou indo Eu gostaria Eu gostaria De ter uma noção Eu realmente Eu acho que Todos os cinco Estão naquele segmento O que O que fazer ali Eu não sei Ok Segundo foi adquirido Agora O que raios Eu faço aqui Quer saber Eu posso sempre Cancelar ali Quer saber Tanto faz Os cancelamentos Não siga Siga em linha reta Aqui Vou seguir em linha reta E ver se isso Ou Mais um Ok Qual é o próximo O que eu preciso fazer Para obter o próximo Jogo me diga O que eu preciso fazer Para obter O próximo Bom Eu não tenho a menor ideia Do que eu fiz de errado Ou certo Ou sei lá O que Era para eu Era para eu Fazer o que Buddy Você está falando Eu não tenho a menor ideia Que ainda não tem o máximo Power Não Nós não Temos que desligar Aquele conjunto Esses dois Serão poderosos Depois de reerrecer A realidade Nós vamos Todos sermos Perceptivo Como usual Comandante Se eu tivesse Uma noção Eu seria feliz Tipo Ok Aqui acontece a divergência É para eu cair aqui De propósito Não, não é Ok Jogo me ensina Ok Seguir por ali Não é o caminho Como é que eu ia saber Como é que eu ia saber Que era aquilo Que o jogo Queria que eu fizesse Que tipo O jogo me condicionou E eu ia me dar O jogo De todas as coisas Estão Deixando Então Tipo Isso é a coisa Que precisava De um pouquinho Mais de polida No design Você guiar os jogadores Para adquirir Os números E etc Porque Eles meio Que trabalham Contra O level design Ao invés De a favor Do level design Como deveria Acontecer Normalmente Eu acho que Eu literalmente Nunca peguei O caminho Debaixo O que é Definitivamente Algo Ah, talvez Eu tenha Eu só não Me lembro Mas tudo bem De uma maneira De outra Ok Agora é É só De terminar De terminar De terminar Isso aqui Não Para falar A verdade Eu não tenho Certeza Eu acho Que eu coletei As cinco moedas Mas sei lá Eu acho que pode ser Que tudo tenha Inspirado Um quadro Antes De eu Coletar A moeda Eu acredito Que eu escutei Ali Só que Sei lá Isso pode ter sido Uma alucinação Auditiva Simplesmente Porque eu acreditei Que eu coletei Aquilo Porque o cérebro humano É simplesmente Poderoso Dessa maneira De se convencer Que Esse tipo de coisa Pequena Aconteceu Ok? Peraí Sério? Aquilo foi um rank S? Eu nem estava tentando Isso Foi hilário Ok E eu coletei Meu Não estava prestando atenção No videogame Consegui um rank S